Vamos com a participação do Matheus Adriano, que tem informações aí de uma autuação feita pela Polícia Militar Ambiental. Matheus, bom dia pra você e conta pra gente aí sobre essa autuação. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Antes dessa notícia triste, eu queria vir com uma notícia feliz, retomando o que eu disse ontem sobre o deputado estadual Zeca do PT. Ainda no dia de ontem, o Zeca do PT recebeu alta, então ele vai seguir com a recuperação dele em casa. E sobre a notícia de hoje, a Polícia Militar Ambiental de Campo Grande recebeu denúncias de maus tratos a animais e realizou fiscalização em uma residência no bairro Chacra dos Poderes. Ao adentrar no recinto, os policiais constataram uma cadela e seis filhotes que sofriam maus tratos e se encontravam em situação de penúria. Os cães estavam debilitados, sem alimento e sem água, além de apresentar quadros de desnutrição. Os animais foram apreendidos. Durante a captura, a equipe encontrou no local também dez vasos de plantas de maconha e um tablete com 800 gramas da droga. A perícia foi acionada ao local para análise dos produtos entorpecentes. A equipe identificou a tutora dos animais, mas ela ainda não foi encontrada. Ela responderá por crime ambiental de maus tratos a animais e poderá responder por tráfico de drogas, dependendo da apuração dos fatos. Ela também foi autuada administrativamente e foi multada em R$ 3.500 por maus tratos. Essa multa ambiental ainda será julgada pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. Essa informação completa está disponível no nosso portal rcn67.com.br. Ana?